Souza de perna direita, correu, partiu, bateu! Gol! Avançando aos poucos, no trabalho de bola, aí o Zé Mendes faz a inversão, beleza de bola para o Renato Marola, um desvio no meio! Gol! Gol! Domínio dentro da área, perna direita, finalização para o gol! Gol! Léo Souza, achou o passe na perna canhota, o chute, Daniel defendeu, largou a solta, vai pintar mais um! Gol! Felipinho vai avançando, vai levando, beleza de bola, para o Vinícius Caveira, o chute! Gol! Becos, se defendendo em busca do contra-golpe, precisa da vitória também o Leão, vem levantamento, desvio de cabeça, gravita! Jackson! Para Loureiro, veio de trás, posição legal, pintou o segundo gol da Inter, no toque no meio, para o Vinícius Oliva, ao meio da gaveta! Gol! A galera em casa, acompanhando, fazendo aquele churrasquinho de sábado, e aqui vem a Inter, lançamento, falhou o Leão, o Vitor Pintão, está sendo o gol, batido a gaveta! Gol! Gol! Vem cruzamento aí, bom cruzamento, bateu! Gol! Bola com o Samuel, Marcelo, cruzamento, bom levantamento, tá lá! Gol! Na zaga, Marcelo, no peito, bateu, colocado, a bola bota com o Vinícius! Gol! Pedido o Alex, pode pintar aí o contra-ataque, acelera, lindo lançamento com o Luan, para fazer o terceiro, tá lá! Gol! Galhada, escanteio cobrado, Danilo, ajeita com carinho, cruzamento, olha só! Gol! Fez a sete, fez a finta, conseguiu o drible, lançamento para o desfile de cabeça! Gol! Fernandes, daí para a direita, o levantamento para a área, boa chance, olha a chance do gol! Batida para o gol! Chega do outro lado, olha a chance do gol, ultravessão, batida! Gol! Bola cai aqui na frente para o São Carlos, boa bola do Diego Costa, invadiu, pintou o gol, vai fazer, tocou! Bola soprando, batida para o gol! Novamente, rebote para o São Carlos, boa jogada do Guilherme para a área de letra! Para o gol! Garo o marcador, trouxe para a perna esquerda, levantamento, olha o quinto gol! Gol! Pela chance, olha o sexto gol pintando, olha a oportunidade para o gol! Defendeu, o goleiro largou! Golaço! Domina, vem chegando a A e o tiro de fora! Gol! Ali, para esse cruzamento, vem o camisa 10, cruzamento, ela viaja, o toque de cabeça! Gol! Último lance, vem o Gustavo, domina, faz o giro, que bolão para fazer o gol! Gol! É da Associação Esportiva Araçatuba! Lua Carioca! Bota no fundo do gol, para explodir o Ademarzão!